Ora pois, neste momento eu quero falar acerca da verdade. A verdade num sentido muito abrangente, mesmo muito abrangente. Pensando em crenças, pensando em conceitos, pensando em realidades, pensando em existências. A verdade num sentido plurívoco até. A verdade, por exemplo, com uma adequação do lado subjetivo com o lado objetivo. Mas há quatro princípios, eu posso dizer até cinco, mas num ensaio sobre individualismo só tenho quatro. Estou a desenvolver mais. Princípios fundamentais para a consciência da verdade. Eu vou passar a ler então. Princípio filosófico. Deve-se participar da processualidade filosófica para se poder consciencializar crescentemente da verdade. Ou para se poder criar a condição de socialidade se poder admitir que existe uma crença na verdade mais adequada relativamente àquilo que se acredita ser verdade. É fundamental a humildade, a abertura consciencial, a abertura para a mudança, etc. Potenciadas pela processualidade filosófica, pelo exercício filosófico de amar a sabedoria, de amar a verdade, por exemplo. Princípio da escolha. Deve-se escolher a verdade, pois a verdade necessita de ser escolhida para que se potencie o processo de consciencialização da mesma. Porque a consciência da verdade respeita o livre-avírio de cada uma. Só pode escolher acreditar, pode escolher a verdade ou pode escolher simplesmente a ilusão, no sentido genérico. Princípio da aceitação. Deve-se aceitar incondicionalmente a verdade. O primado da intencionalidade deve ser a consciência adequada da verdade. Deve-se ser a intenção adequar-se à verdade e não a verdade adequar-se à intenção. Princípio da compreensão. Deve-se tentar compreender a verdade que se aceita e escolhe. Deve-se tentar compreender crescentemente a verdade. A compreensão da verdade necessita da afirmação do princípio compreensível. Uma pessoa tenta verdadeiramente compreender. Ou seja, que verdade for. Acerca de realidades, de existência, de hipotéticas existências, seja o que for. E eu considero que também há um princípio que não está aqui, que eu desenvolvo para outros livros, que deviam ser publicados, que é o princípio da verificabilidade. Quando estamos a falar da existência de realidades físicas, por exemplo, uma pessoa deve procurar verificar empírico-objetivamente a existência de determinada realidade para se ter consciência da sua verdade, ou hipotética verdade. E eu acho isto muito importante. Tudo isto que eu estou a falar. Porque às vezes uma pessoa não quer ver a verdade. A pessoa prefere comprometer-se com a ilusão. Tem tudo a ver com o lado emocional relativamente ao lado intelectual. Ou seja, às vezes uma pessoa não aceita o desconforto. Não aceita a dor. A necessidade de se colocar em causa. A necessidade de colocar as próprias crenças em causa. Uma pessoa tem dificuldade em chegar à verdade. Muitas vezes. Seja ela qual for. Porque uma pessoa prefere a ilusão. Prefere o conforto da ilusão. E nós temos de aprender que, às vezes, para termos consciência da realidade, ou simplesmente da verdade, ou da verdade da realidade, uma pessoa tem de aprender a lidar com o desconforto emocional. Às vezes temos de colocar em causa as nossas mais profundas crenças. Uma pessoa tem de escolher a verdade. Tem de ter essa processualidade filosófica de colocar em causa a própria crença na verdade. Precisa de aceitar a verdade tal como ela é. E precisa de procurar compreendê-la. E, dentro de um campo da epistemologia, filosofia da ciência, ou seja o que for, uma pessoa deve procurar respeitar o princípio da verificabilidade. Uma pessoa verificar empírica ou objetivamente se determinado conceito ou realidade é verdade ou não. Isto pode parecer um bocado complicado, mas uma pessoa refletir um bocadinho acerca do assunto. Uma pessoa voltar a ver o vídeo até, talvez, compreenda melhor estes conceitos que estou aqui a passar, acerca da verdade que considero muito importante. E, por agora é tudo, acerca deste título. Portanto, cumprimentos filosóficos.